Música Olá, meus anis náticos! 8 coisas que você precisa saber antes de usar o ENE Pois é, hoje eu trago 8 coisinhas que vocês precisam saber antes de vocês tascarem o negão no cabelo Então, vamos lá para o primeiro? Bom, se gosta de mudar os cabelos, não use o ENE Pois é, gente! O primeiro tópico da gente é se você gosta de ficar mudando a cor do cabelo não use o ENE, tá? O ENE é uma química egoísta que não é compatível com nada Então, você não pode descolorir você não pode fazer mechas você não pode estar pintando de outra cor é preto, preto acabou, tá? Desistam disso! Se vocês gostam de mudar nem tente passar nem a primeira vez para não se arrepender depois ENE só sai com tesoura? Sim! ENE só sai com vitamina T Tesoura! Não tem outra coisa que sai ENE ENE, eu estava pesquisando em relação a isso e eu vi muito vídeo de muitas loucas tentando tirar ENE com descolorante vai acabar prejudicando os fios do seu cabelo porque vai derreter e eu assisti mais ou menos os três vídeos que a menina só fez as aplicações mas não contou qual foi o resultado final qual foi a tragédia final e outra coisa, gente desmineração é um dinheiro jogado fora eu estou suando a única coisa que você vai ter nessa desmineração é seu cabelo ficar parecendo palha de milho e jogar dinheiro fora porque pelas minhas pesquisas a desmineração mais barata do mercado custa em torno de 180 reais e vai ser um dinheiro jogado no lixo então ENE ele só sai com tesoura tá? ENE demora para alisar? Sim! Depende da sua fibra capilar se seu cabelo com o cabelo ondulado com a raiz lisa ele vai alisar mais rápido mas se seu cabelo for um cabelo crespo ele vai demorar bastante tempo para alisar o cabelo a minha raiz ela meu cabelo não é nem tão crespo assim mas ela é difícil de alisar sim então não vai ser na primeira aplicação na segunda na terceira na vigésima na quinta na cinquenta na cem que vai alisar seu cabelo você vai ter que você vai ter que correr a progressivas tá? para ajudar aí no alisamento tem cabelos como eu já falei dependendo da estrutura do seu cabelo ele alisa a raiz mais rápido do que o comprimento tem cabelos que alisa primeiro o comprimento para depois alisar a raiz então o ENE ele é um alisante progressivo ele alisa progressivamente a cada aplicação você vai ter um resultado melhor não é uma coisa que você vai passar hoje e vai estar liso tá? ainda mais para quem tem cabelos super crespos não vai alisar na primeira na segunda na décima aplicação quarta ENEM só é compatível com ele mesmo ENEM ENEM é fácil de encontrar se você mora no Rio de Janeiro meu amor você mora no paraíso dos ENEMs porque lá sim você encontra ENEM em cada biboca que você vá mas para quem mora em Salvador se contente com pelúcia rena até o absoluto sumiu das prateleiras eu não acho absoluto em lugar nenhum toda mão que eu vou no lado de cosmético apesar que eu não uso mais mas eu não vou bizoiar se tem um ENEM não vejo absoluto eu vejo rena em pelúcia então se você mora no Rio de Janeiro parabéns para você porque você mora no paraíso do ENEM se você não mora só acha em loja online tá? e dependendo da loja é... sexta existe ENEM de outras cores? sim existe ENEM vermelho em color eu acho aqui o castanho e o preto mas pelas minhas pesquisas o cabelo acaba ficando preto tá? por causa da da composição do ENEM tá? então só existem essas cores vermelho em color eu acho que o castanho em preto mas é... diante mão das aplicações o cabelo vai ficando da mesma cor ele vai acabar ficando preto é... sétimo se você não tem paciência não use ENEM pois é é uma coisa que eu falo direto para minhas leitoras se você não tem paciência não use ENEM se você é daquela pessoa que quer um produto com alisamento rápido desista totalmente de usar ENEM já falei isso no top 3 tá? ENEM demora para alisar o cabelo a não ser que seu cabelo já tenha a raiz lisa e você queira retirar os cachos para poder ficar com o cabelo liso aí sim você vai ter um alisamento fácil porque em alguns cabelos a raiz alisa mais rápido do que o comprimento em outros o comprimento alisa a raiz não tá? por quê? porque o ENEM é paciência são duas aplicações durante a semana e você vai passando para uma para 15 dias até que você veja a necessidade de aplicar só uma vez no mês é quando você tem um resultado do cabelo liso e isso leva anos porque o ENEM alisa progressivamente não é durante um ano que você vai ter o resultado do alisamento perfeito nananina oitavo e último ENEM cheira a ferrugem bom algumas pessoas reclamam do cheiro do coitado do ENEM e o único ENEM que eu reclamei que cheirava a ferrugem era o da Sunset atualizador negro foi o ENEM que eu testei foi o ENEM que me deu alergia e eu fiquei quase duas semanas com o cabelo fedendo a ferrugem ele cheira a ferrugem sim eu não acho que ele cheira a ferrugem mas ele tem um cheiro dele mesmo que o pessoal fala que é a ferrugem mas aí vocês podem estar utilizando essências aquelas essências que você pode fazer vela pode fazer sabão você pinga algumas gotinhas no ENEM antes de passar no cabelo que ele vai minimizar mais o cheiro do ENEM já o absoluto que eu usava bastante ele tem um cheiro de frutas o Renat eu esqueci qual cheiro do Renat mas não cheiro de aburrante de jeito nenhum tá aí o Pelúcio então o único ENEM que eu achei que tinha um cheiro muito forte de ferrugem era o alisador negro da Sunzete não sei nem mais que fabrica isso aí né e claro se você suar você vai sentir um cheiro meio estranho um cheiro quase parecido com ferrugem tá bom também depende do ENEM que você usa mas alguns shampoos tira o cheiro totalmente do cabelo é só lavar bom é isso aí meus amores quero dizer pra vocês as oito coisinhas que vocês devem saber antes de usar o ENEM tá bom e eu espero que tenha agradado a todos então é isso aí um beijo cheiro fique com Deus bye bye que eu fui tchau tchau